E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Você já ouviu falar dos peixes apistograma ou ciclídeos anões? Então no vídeo de hoje você vai conhecer esses peixes e descobrir que não importa se seu aquário é pequeno, você pode ter peixes incríveis, ter ciclídeos incríveis que vale muito a pena você conhecer. Mas muito importante antes do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora para o vídeo! E para começar essa lista vamos falar do peixe papilocromes. É um peixe realmente incrível, com grandes marcas no rosto, como se ele estivesse usando uma espécie de máscara. E não é só isso, é um peixe de extremamente fácil manutenção, ou seja, você não precisa ser nenhum especialista para ter esse peixe e pode manter ele até mesmo em aquários comunitários, sozinho ou em casal, fica a sua opção. Também é um peixe que aguenta uma grande variação de pH, não é tão exigente nesse ponto, podendo ser mantido num pH que vai de 6.0 a 7.4, e tem uma expectativa de vida que infelizmente chega a cerca de 4 anos. O seu tamanho adulto não é tão grande, por isso você pode manter ele até mesmo em aquários pequenos, pois quando o adulto ele chega ao tamanho de aproximadamente 8 centímetros. Você já tinha visto o peixe papilocromes? Comente aqui embaixo e vamos desfrutar um pouco mais desse peixe tão incrível. Bora lá! Agora temos também o carro-chefe dos ciclídeos anões, que é o peixe ramirese. É muito conhecido entre os apistogramas, mas o que alguns não sabem é que possui uma grande variação de tipos de cores. Ou seja, temos o ramirese ouro, ramirese azul, ramirese electric blue, e independente da sua escolha, um é mais bonito do que o outro, ficando até mesmo difícil de escolher qual tipo você vai ter no seu aquário. É um peixe também de fácil manutenção, que tem uma expectativa de vida de cerca de 6 anos. Pode chegar quando adulto num tamanho de aproximadamente 9 centímetros, ou seja, você não precisa ter um aquário tão grande, assim como todos os peixes aqui dessa lista, qualquer um pode ter no seu aquário, sem ter muita dor de cabeça. Agora fala pra mim, qual tipo de ramirese você mais gostou? Conhecia esse peixe? Vamos desfrutar um pouco mais do carro-chefe dos ciclídeos anões e desses peixes tão incríveis, que são os ramireses. Outro peixe que, assim como o ramirese, é muito bonito e possui uma grande variedade de tipos é o peixe maquimastere. Ele é um peixe realmente incrível, que tem desde a sua cor amarelada, assim como a sua cor super red. É um peixe que tem uma expectativa de vida de cerca de 6 anos, de fácil manutenção, pode ser mantido em aquários comunitários, tem um tamanho cuidaduto de aproximadamente 9 centímetros e aguenta uma grande variação de pH, que vai de 6.0 a 7.0. E falar pra vocês, o super red é incrível. Ele tem umas manchas azuis no rosto e a cara toda vermelha. Meu, eu fiquei doido por esse peixe, realmente muito bonito. Vamos conferir um pouco mais e mais esse ciclídeo anão incrível, que faz valer a pena esse hobby maravilhoso. Muitas vezes a gente fica desanimado, achando que não pode ter tal peixe, o nosso aquário não cabe. Mas, como estamos vendo no vídeo de hoje, podemos sim ter peixes incríveis, mesmo em aquários pequenos. Agora, outro ciclídeo anão que até engana pela foto, quando você olha a foto dele, acha que é um peixe que fica enorme e, na verdade, ele não passa dos 10 centímetros, que é o tamanho dele quando adulto. É o Nanacara adoqueta. É um peixe que aguenta uma variação de pH que vai de 6.0 a 7.0, pode ser mantido sozinho em casal, é um pouco mais agressivo, porém já ouvi relatos dele sendo mantido em comunitário. E é um peixe que tem uma expectativa de vida de cerca de 5 anos. E olha a cara desse peixe. Fala a verdade, quando você olha um peixinho desse, você acha que ele fica tão pequenininho? Dá pra acreditar que dá pra manter um peixe desse num aquário de 30 litros? Comente aqui embaixo. Outro peixe que é realmente incrível, mas infelizmente é raríssimo de se encontrar, é o Kulandere. Ele é um peixe que pode ser mantido sozinho ou em aquários comunitários. É um peixe realmente incrível e muito bonito, porém extremamente raro, de fácil manutenção e tem uma expectativa de vida de cerca de 6 anos. Já o seu tamanho adulto pode facilmente chegar a 9 centímetros. E peço desculpas a vocês, mas só encontrei apenas um vídeo desse peixe, mas que vale muito a pena de ser visto, pois ele é realmente incrível. E agora, para fechar essa lista, vamos falar do Wilhelm. É um apistograma também realmente incrível e muito bonito, com várias cores espalhadas pelo corpo, dono de uma beleza exuberante. É um peixe que aguenta uma variação de pH que vai de 6.0 a 7.0. Tem uma expectativa de vida de cerca de 6 anos e quando adulto pode atingir um tamanho de aproximadamente 9 centímetros. Também pode ser mantido sozinho ou em aquários comunitários. Agora diga para mim, você já tinha visto esse peixe? E qual deles dessa lista você mais gostou? Comente aqui embaixo. Bom pessoal, como vocês puderam ver, existe uma infinidade de peixes que podem ser criados em aquários pequenos, como um aquário de 30, 50 litros, montando mesmo assim um comunitário com peixes realmente únicos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado desses peixes incríveis. Se você não conhecia os apistogramas, que são os ciclídeos anões, comenta aqui para a gente, converse um pouco conosco, não deixe de interagir. Também gostaria de falar que vou começar ainda essa semana uma série de vídeos sobre aquapaisagismo. Então vocês pediram, e a gente vai trazer aqui no canal, como montar um aquário plantado. Então a gente vai trazer passo a passo a montagem do aquário plantado, tipos de substrato e muito mais. E se você está gostando dessa série de vídeos sobre tipos de peixes, como apistograma, peixes jumbos, peixe para aquários de até 30 litros, deixe o seu like aí no vídeo, comenta aqui embaixo, que a gente vai estar sempre trazendo mais vídeos assim para o canal, afinal queremos trazer o melhor do aquarismo para vocês. Um grande abraço pessoal, não se esqueçam, vamos votar lá no vídeo o dia que vocês querem a live, para a gente fazer uma live semana que vem. Um grande abraço para todos vocês, e até o próximo vídeo pessoal. Falou! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.